Olá, amigos da história! Estou de volta! Santos Dumont foi um inventor e aeronauta brasileiro, conhecido então como pai da aviação. Foi o primeiro ser humano a projetar e construir um balão dirigível que decolou, contornou a torre Eiffel, valendo-se somente da força de um motor a gasolina. Voando no balão número 6, Santos Dumont demonstrou a dirigibilidade dos balões e conquistou o prêmio Desto em 1901, concedido pelo Aeroclube da França, sendo reconhecido como o primeiro a realizar tal façanha. A consagração de Santos Dumont veio com 14 bis, um aparelho mais pesado que o ar, que decolou sem a ajuda dos ventos, com um motor então de 50 cavalos de potência e pousou na presença dos membros do Aeroclube da França. Infelizmente, a invenção que consagrou Santos Dumont como um gênio, o avião, fez com que ele entrasse em um profundo estado de depressão e assim culminasse com seu triste fim. É este o vídeo de hoje, a história de Santos Dumont. Pegue seu cafezinho e vamos acompanhar! Música 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 Alberto Santos Dumont nasceu na fazenda Cambangu, em João Gomes, hoje cidade que leva o nome de Santos Dumont, em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. Seu pai, Henrique Dumont, era um engenheiro francês e importante plantador de café com fazendas em São Paulo. Sua mãe, Francisca Santos Dumont, era filha do comendador e industrial Francisco de Paula Santos. Seu avô, François Dumont, joaleiro francês, veio para o Brasil em meados do século XIX e escolheu Diamantina para morar. Santos Dumont teve cinco irmãs e dois irmãos. Entre os homens, ele era o caçula e se sentia diferente dos irmãos. Desde criança, seu sonho era criar um aparelho que permitisse o homem voar, controlando seu próprio curso. Na adolescência, leu Júlio Verne e livros de engenharia, projetava então máquinas e construía pequenos balões de ar. Em 1891, acompanhado da família, Dumont visitou a França pela primeira vez, no fim do século XIX. O motor, a gasolina, era a sensação das exposições em Paris. Santos Dumont ficou fascinado. Em 1892, após seu pai adoecer e então adiantar parte da herança aos filhos, Dumont mudou-se para Paris e começou a oportunidade então de construir suas próprias aeronaves. Lá, ele fez contato com baloeiros como Alberto Chapin, que viria a se tornar o mecânico de seus inventos. Em Paris, Santos Dumont se aprofundou nos estudos, principalmente em mecânica e no motor de combustão, pelo qual se apaixonou a primeira vez. Santos Dumont, já bem jovem, era um homem muito rico, pois herdou parte da fortuna de seus pais. No ano de 1898, Santos Dumont construiu então seu primeiro balão, que o chamou então de Brasil. Pesava apenas 15 quilos. No dia 4 de julho de 1898, o balão ganhou altura, mas preso em uma corda, dependia do vento para se movimentar. Com o segundo balão, o Amérique, Dumont venceu uma competição no Aeroclube da França, no qual tomaram partes mais 11 competidores, permanecendo no ar por mais de 23 horas. A dirigibilidade era o que realmente interessava a Santos Dumont e continuou pesquisando. Em 1898, Dumont iniciou então a construção de uma série de balões cilíndricos motorizados, chamados de charutos voadores. O balão número 1 foi o primeiro deles. No dia 20 de setembro de 1898, sob o comando então do inventor, o balão, ainda preso em uma corda, subiu aos céus, chegando à altura de 400 metros e retornando ao mesmo ponto de partida. No dia 11 de maio de 1899, Dumont testou o balão número 2, que realizou então manobras simples. No entanto, uma forte chuva fez com que o balão então ficasse pesado e terminou preso em algumas árvores. Balão número 3. Dumont instalou então motor a gasolina, procurando solucionar o problema da dirigibilidade das aeronaves mais leves que o ar. Com o balão número 4, concluído em agosto de 1900, Dumont realizou diversos voos, mas ainda não tinha o controle total da aeronave. O dirigível balão número 5 culminou em um acidente que quase lhe tirou a vida. Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de motores a gasolina, o magnata do petróleo Emely Destes instituiu o prêmio Destes para condecorar quem criasse a primeira aeronave dirigível. Com a demonstração, a aeronave deveria então circundar a Torre Eiffel, saindo do Parque St. Claude e voltar ao ponto de partida em 30 minutos, demonstrando então a dirigibilidade do balão. No dia 19 de outubro de 1901, com o balão número 6, com 33 metros de comprimento, 6 metros de diâmetro e equipado então com motor de 16 HP, às 14 horas e 42 minutos, Santos Dumont iniciou a jornada de 11 quilômetros. Com uma velocidade média de 22 quilômetros por hora e a 300 metros de altura, o dirigível fez o percurso e retornou ao ponto de partida em 29 minutos e 30 segundos, tendo como testemunha cerca de 30 mil pessoas, entre elas, membros da comissão do Aeroclube. O feito foi notícia em todo o mundo e Santos Dumont virou celebridade global, faturando então o cobiçado prêmio de 100 mil francos. O inventor doou parte da recompensa à sua equipe e destinou outra parte para a caridade. Depois do balão número 6, Santos Dumont fabricou o balão número 7, que foi projetado para a corrida. Nunca chegou a competir, pois não tinha concorrente. O balão número 8 foi uma cópia do balão número 6, uma encomenda de um norte-americano, tendo realizado um único voo. Com o balão número 9, Dumont começou a transportar pessoas nos voos que fazia. Uma de suas passageiras foi a cubana Aida de Acosta, que se tornou a primeira mulher do mundo a voar. Após criar uma série de dirigíveis de uso individual, Santos Dumont propôs em 1905 o primeiro projeto de transporte público aéreo. O número 10 tinha capacidade para transportar 20 passageiros e foi chamado por ser o criador de ônibus. Foi a maior máquina voadora criada pelo inventor brasileiro, com 48 metros de comprimento. Devido à complexidade do pouso com uma aeronave tão grande, Dumont sugeriu que as pessoas embarcassem em cestos, que seriam então puxados até o dirigível uma a uma. O modelo, no entanto, não teve fins comerciais. O embrião do primeiro avião de Santos Dumont nasceu então no projeto número 14, em 1904, que combinava então um balão preso a um aeroplano, já muito semelhante ao 14 bis. Extremamente instável, o aparelho tinha dificuldade para se manter no ar preso ao balão. O inventor planejava escrever seu projeto em uma nova competição de máquinas voadoras, mas acabou convencido de um avião precisava então voar por seus próprios meios e seguir com seus testes. No dia 12 de novembro de 1906, decolou o que é considerado por muitos a primeira máquina mais pesada que o ar, o 14 bis. Evolução do projeto número 14, mas desta vez sem o balão de sustentação. O novo invento de Santos Dumont tinha um motor de 50 cavalos, o dobro do usado no número 14. em um formato então de biplano invertido, com as asas na parte traseira e os controles da frente. O aparelho decolou então da Praça Bagatelli em Paris e voou por cerca de 220 metros a 8 metros de altura a 30 km por hora e pousou em segurança. Estava então consagrada a invenção do avião. O último avião desenvolvido por Santos Dumont foi o número 19, também conhecido como Demociele. A aeronave experimental voou em 1907 e é considerado então pioneiro dos ultraleves, gênero de aviões que seria retomado somente na década de 70. O Demociele era construído de bambu e possuía um motor de 20 cavalos, o suficiente para levar o aeroplano à velocidade máxima de 120 km. Foram construídas 50 unidades do modelo, que serviriam então de passo inicial para inúmeros outros engenheiros e aviadores aprenderem a voar e criarem seus próprios aviões. Além do avião e o dirigível, também é creditado a Santos Dumont a invenção do hangar, lugar onde guarda os aviões. O brasileiro também é considerado o inventor do relógio de pulso, mas isto não é totalmente certo, já que mulheres usavam relógio de pulso antes de Santos Dumont. No entanto, Santos Dumont popularizou o relógio de pulso. Então, no dia 12 de novembro de 1906, às 16 horas e 45 minutos, Santos Dumont decolou do Parque das Bagatelli, em Paris, pilotando então o avião 14 bis com motor de 50 cavalos, com uma altura então de 6 metros. Santos Dumont voou 220 metros. E assim, em 1906, testemunhado então, Santos Dumont foi o primeiro ser humano a voar em um objeto mais pesado que o ar. Ainda em 1910, Dumont encerrou sua carreira e passou a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Porém, ele adoeceu e resolveu voltar ao Brasil. No dia 8 de dezembro de 1914, ao ver seu invento ser usado para bombardear a cidade de Colônia, na Alemanha, durante a Primeira Guerra, Dumont se decepcionou. No Brasil, sua tristeza aumentou quando o aeroplano foi usado para fins militares durante a Revolução de 1932, quando então o exército massacrou os separatistas paulistas com bombardeios. O inventor do avião então não suportou ao ver seu invento matando pessoas. Com a esclerose múltipla e muita depressão, ao ver então seus inventos matando pessoas, Santos Dumont se suicidou em um hotel no Guarujá, enforcando-se com uma gravata. Para não manchar a imagem de Dumont, na época, o governo divulgou que ele teria sofrido um infarto. Alberto Santos Dumont faleceu no Guarujá, São Paulo, no dia 23 de julho de 1932. A Casa da Rua do Encanto, número 22, em Petrópolis, Rio de Janeiro, foi residência de verão de Santos Dumont. É hoje um museu que conta com objetos originais como livros, cartas, mobiliários, etc. Os degraus da escada de entrada da casa foram feitos para se entrar com o pé direito. Santos Dumont deixou dois livros, Dallier, 1904, e O que Vi e o que Nós Veremos, de 1918. Existe uma controvérsia sobre a sexualidade de Santos Dumont e a muito discutida, inclusive pelos seus biógrafos, uma vez que o aviador brasileiro nunca se casou e, além disso, mantinha uma aparência sempre bem cuidada, modos refinados e era bastante tímido. A maior polêmica do mundo da aviação é, afinal, quem inventou o avião? Os irmãos White, os americanos, ou o nosso brasileiro, o Santos Dumont? Para quem é adepto da tese que foram os irmãos White o primeiro voo motorizado da história, aconteceu, então, no dia 17 de dezembro de 1903, nos Estados Unidos, três anos antes de Santos Dumont decolar com seu 14 bis. No entanto, esse primeiro experimento fez o uso de uma catapulta e, como o avião não saiu do chão por conta própria, muitos não consideram esse evento como tendo sido o primeiro voo do mundo. Também não existem provas oficiais sobre este voo. No entanto, existiam apenas testemunhas e existem fotos comprovando tal fato. Acontece que os irmãos americanos eram pobres, então, eles esconderam tudo da imprensa para que, então, pudessem vender em seus projetos. Ao contrário de Santos Dumont, que era milionário, então, ele não se importava em mostrar para imprensa seus projetos. Santos Dumont não tinha visão comercial, como o dos irmãos. E, por causa disto, que temos, então, prova que o primeiro voo público foi realizado no dia 23 de outubro de 1906, pelo 14 bis, no campo de Bagatelle, na França. foi, então, o brasileiro Santos Dumont o primeiro a ser capaz de colocar um avião no ar sem ajuda de qualquer outro recurso, catapulta ou rampa. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Estou indo embora, mas eu voltarei. a 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 o a a a a Legenda Adriana Zanotto